Pessoal, tô indo aqui no meio do quintal, hoje eu vou levar machado pessoal, eu tenho carregada inchada, força, chadeco, faca, facão, pá, e agora eu vou levar o machado, machado chama Adair Galdino, então pessoal, o homem que fez esse machado já foi embora muito tempo e tá aqui ó, obra dele, aí eu vou aqui no mato, vou passar aqui no quintal, vou ver se eu acho a laranja doce aqui ó, e depois eu vou lá buscar um remédio ali embaixo, porque eu tô com os porcos pessoal, os porcos não querem comer não viu, mas só que eu sei do remédio de antigamente pessoal, o remédio de antigamente com meu pai, minha sogra, cozinhar pra dar os porcos, aí eu vou levar esse machado, porque é um toco lá, caiu uma farisca no pé de gamileira, é a gamileira que chama, aí caiu lá uma farisca, o pessoal falava que era um, como é que fala, caiu um raio, mas um raio é bem mal falado, aí raio é muito mal falado, então as pessoas falavam que era farisca, farisca é mais bonito né, não é muito mal falado, não é muito mal falado, os velhos tinham muito medo de palavra mal falado né, aí pessoal, então o pessoal tinha muito medo né, de falar que era raio e vinha outro né, então eles falavam faísca, aí caiu uma faísca lá no pé de pau, mas com o toco lá e eu vou lá pegar a casca, porque a casca é uma lombrigueira pra porco pessoal, que a gente não precisa gastar dinheiro que é remédio daqui mesmo né, então vou limpar a casca da Merleitou, porque ela está comendo pouco, parece que ela está cheia de verba, aí eu vou passar por aqui, vou olhar as laranjas aqui, as mexerica, aqui é laranja, parece ser azeda, parece ser azeda, vou experimentar ela aqui, deixa aqui que machado é perigoso, essa laranja aqui, parece que ela é azeda, ó, caiu no chão, ela está com jeito de ser azeda, e isso aqui pessoal, é laranja enxaltada, laranja toque, pessoal vende muda, laranja boa é a laranja campista, aquela laranja que é doce, e certo de remédio, que a gente tem a semente dela, a gente faz óleo pra colocar no ouvido, pra tomar também no chá, mas é aquela antiga, essa daqui não, essa daqui não tá com nada não, muitas pessoas tomam remédio e falam assim, não aguenta azeda não, ele vai jogar fora então, o pessoal fala assim, é muita essência, essa aqui pra elas, o pessoal fala assim óu eu fiz o remédio, não valeu Porque uma laranja dessa aqui, eles falam, essa laranja aqui é laranja campista, laranja campista é muito raro a gente achar um pé dela aqui na região, porque já acabou, é laranja dos antigos, então a semente e laranja, até a casca da gente faz remédio dela, e não acontece nada, a pessoa não melhora e fala assim, eu não melhorei, aquilo não vale de nada, não vale, não vale porque eles pegam laranja errada. Laranja que não é laranja de qualidade, aqui é mexerica, passarinho comendo tudo, aqui é um fésimo novo, a gente nem pegou nenhum, olha pra vocês verem aqui, está até furado, não está? Olha, em cima que está, aqui uma furada aqui, caiu, vamos ver se essa aqui é doce, é mexerica, mas lá pra cima tem pé que está carregado, está pelo dentro de tudo, está indo comendo, e eles tem que comer mesmo, que precisa, Deus deixou essa fruta aqui pra eles. Bexerica também é boa, mas é a bexerica antiga. Eles chamam ela de mexerica catinguenta, mas é até pecado falar que ela é catinguenta, porque é a mexerica antiga, ninguém tira mexerica foca, nada não, tira mexerica comum, aí agora eu estou chamando ela de catinguenta. Ali, a passarinho está furando a laranja, essa aqui é a laranja campista, passarinho está acabando com ela, mas essa aqui, a semente dela pessoal, eu vou fazer muda, para me repartir com o povo, para ele ter uma laranja de qualidade, porque essa aqui que é a laranja campista, que a gente tinha antigamente, essa aqui que é a laranja boa, passarinho está comendo, está caindo aí, puxando fora, gambá está chupando, mas essa aqui, ó, é só esse pé e outro, nós temos três pés, é este aqui e mais uns pés que tem ali para ser, olha vocês ali, a gata, está amarelinha ali. Aí pessoal, a gente vai tirar a semente, para a gente fazer remédio também, antigamente as punhas no ouvido, assim, ó, esse óleo de semente de laranja, e sarava do jovem, a gente não tinha remédio para usar, aí os meninos pegavam a chorar de noite, aí a gente ia pegar a semente de laranja, de pressa e fazer o óleozinho para pôr, porque não tinha outro remédio, e aliviava o azeitinho que a gente fazia, né, o óleo da semente de laranja, então, ó, vocês veem que beleza, essa daqui é doce, ó. Essa daqui, pessoal, faz gosto. E ela também tem semente. Não tem muita semente, não, porque toda abóbora que dá muita semente, ela não é boa, toda laranja que dá muita semente, não é boa também, não. Essa daqui dá pouca semente, mas dá. Ó, uma semente só que eu achei. Um. Mais três, então entrou quatro. Um. Cinco. Com duas, sete. Oito. Gocabu. Então, pessoal, dá vontade de comer até a lamuzza de laranja, é tão gostosa que ela é. Mas eu não vou panhar muito agora, porque a tapoca, eu vou aproveitar para tirar a semente, até essas que estão aqui no chão, que já caiu, aquelas que não tiver furado, vou tirar a semente. Olha aqui, olha, olha uma furada aqui, ó. Olha a outra furada também, e tem para lá, ó. Eu só não vou tirar a semente daquela que tiver furada. As que não tiver furada, eu não. Eu vou tirar a semente. Então, eu vou passar por aqui, vamos pegar o remédio ali, pessoal. A gente aqui, gente, manda para o mato fora. Olha aqui as canas, para vocês verem como é que está caída por aqui, ó. Entrou uma mula aqui, pegou essas canas, comeu. Olha ali, para vocês verem que tanto de canas quebradas ali. O animal dos outros entra de noite aqui, come as canas. Mas não tem problema não, tem muita cana, graças a Deus. Tem para nós e tem para os animais. A gente faz aqui fumaça fora, ó. Mas, é que aqui de casa não tem cobra. Graças a Deus. Então, pessoal, vou mostrar para vocês aqui, aonde que eu trouxe uma chave aqui. Eu não vou aguentar tirar com a faca. Aí, o raio caiu na... Como diz o outro, né? Era raio. O raio virou país. Não pode falar que é raio. A gente fala que é país. Então, pessoal, O raio, não. A faísca quebrou a gamileira e ela já brotou. Isso aqui chama gamileira branca. E a gente tira a casca para fazer remédio para dar o foico. Para matar a... Para tirar as lombriga, né? Porque o foico precisa do remédio, porque senão a raio briga. Todo o alimento que o foico comer não vale nada, porque está alimentando os vermes. Aí, pessoal, a gente tira essa casca aqui, ó. Para tirar cá embaixo. Vamos tirar a casca. A casca aqui está seca. Tirar a casca para fazer remédio. Aí, a gente cozinha, não precisa ser muita. Porque se o comer ficar com gosto de remédio também, pode já estar sem vontade de comer. Aí, que eles não comem mesmo. Aí, a gente tira aqui. Se a pessoa de fora quiser também, a gente vem cá e tira para ele. Esse troco aqui, ó. Já não vai no nada. É o único que tem aqui pé de casa, mas lá no mato, longe daqui, tem. Mas só que eu não vou lá agora, porque tem mais coisa para me fazer. Então, eu vou tirar ele nesse aqui. Mas tem pé para o mato afora que tem mais casca. E também, você não pode tirar demais, não, né? Porque o pessoal que precisa também. Aqui, ó. O lugar que já foi tirado, já criou casca de novo, ó. Aqui foi tirado, ó. Aí, a casca como é que engrossou aqui. Então, vou tirar aqui, porque a leitora pequena também, né? Se dá muito gosto, na lavagem, a gente come, não. Nem boba, nem nada, né? É igual a nossa, com muita pimenta, né? Na comida, a gente não come, não. Aí. Avinha na vaginha, em cozinhar, e dá para esse. Porque mata, 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 tudo quanto é verme da tripinha desse. Isso aqui agora é comprimido. Não é quando eu estou a mão comprimido. Nada, mesma coisa, nada. É melhor ainda, porque comprimido tem muito pouco nisso aqui mesmo. Tá ruim de tirar. Agora eu falei, tirar o mesmo pouco. Quando o raio veio aqui, ele jogou o pé todo no chão. Ele ainda orotou. A gente tira de um lado assim, é porque vem, a casca veste tudo de novo. E as pessoas falam assim, ah, vovó Lúcia, só vai matar o pé de planta. Se tiver de matar, tem que matar, porque caiu foi o afaísca nele aqui. Pois então, pessoal, vou juntar minha casquinha aqui. Vou cozinhar, para mim dar a minha leitura. E aí eu quero que as pessoas aqui, tem pouco também, arranjam a gamileira branca lá. Se não tiver lá, pode vir aqui, que eu dou. E nós vem aqui, com machado, com faca, e arranca aqui, ó. O remédio, a pessoa leva da criação desse. Se esse, caso não tiver, mas que, graças a Deus, na região todo mundo tem. Então, pessoal, o remédio lá vai aqui. E eu vou ficando por aqui. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um. Quem gostou do vídeo, pessoal, e queira ajudar as pessoas que precisam, compartilha, se inscreve, dá um joinha para mim aí, vai lá no YouTube. Se inscreve lá também, vai no Instagram. Já estou lá no TikTok. Me ajuda lá, pessoal. Que o Senhor Jesus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, pessoal. Se Deus assim me permitir. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.